Vou mostrar aqui o namoradinho da Camila aqui, da Maria Isabel, a tua namoradinha aqui, o Henrico. Henrico, vai ser o namoradinho da Maria Isabelinho, a Camila, o namoradinho da Maria Isabelinho. Henrico, vai ser o pretendente da Maria Isabelinho, Henrico. O meu é asma, já tem uma asma, né? Só que eu notei que a Maria Isabelinho, a Maria Isabelinho, a minha subruna é assim, do nada, me dá uma falta de água que eu tô nunca indo. Deixa um like e se inscreve no canal, pessoal. Porque tá na tesoura do ano que 20, é isso. Até o próximo vídeo.